Liliane, Liliane minha amiga, aqui ó Aqui meu quiabo aqui ó Você pediu pra poder eu mostrar, mas eu resolvi mostrar aqui ó Tá aqui, meu ensopadinho de carne Aqui ó, o quiabo que eu falei pra você que ia colher minha amiga, colhi, tá aqui Né, aí já fiz aqui meu ensopadinho, aí aqui tem batata, gente, chuchu Aqui dentro tem o quiabo que eu colhi no meu quintal Então Liliane tá aqui ó, pra você minha flor Aí vou almoçar agora, só vou almoçar eu e meu filho Como eu te falei né, que eu ia fazer aqui essa carne aqui só pra gente Como eu te falei na live, isso aí amiga, espero que você goste Beijo no seu coração minha amigona